Você sabia que o traço é a base de toda tatuagem e ela é a primeira técnica que você precisa dominar com maestria? E essa técnica você consegue melhorar e aperfeiçoar ela através de exercícios e práticas que vão aumentar a sua habilidade motora da mão e você vai conseguir ter um traço perfeito? Se você está com dificuldade na técnica do traço, seu traço fica falhado na cicatrização, fica estourado, você não consegue emendar um traço no outro, sempre fica uma barriguinha ou uma emenda mesmo do traço, um traço do lado do outro. Você não consegue fazer um traço na mesma camada, na mesma profundidade, você fica oscilando para baixo ou para cima, deixando aquele aspecto meio de picotado na cicatrização. Isso está ligado diretamente à coordenação que você tem motora da mão. Então através de exercícios, da sua criatividade através do desenho, você consegue estimular essa habilidade. E quanto mais você praticar, melhor você vai ficar. Então ninguém tem dom de fazer um traço perfeito na tatu, não é dom, é prática. Quanto mais você desenvolver essa técnica, quanto mais você praticar, mais você fazer, mais você vai ficar legal nesse desenvolvimento dessa técnica. Então galera, não tem segredo na tatuagem. A tatuagem não tem dica, não tem milagre, não tem nada disso. O que tem é um procedimento, um passo a passo, que você pode aplicar esse passo a passo e colher os resultados. Mas para que isso aconteça, você precisa ter uma rotina. É o que eu sempre falo nas minhas redes sociais. Se você não tiver uma rotina, sendo ela de estudo de tatuagem, estudo de técnica, estudo de desenho, de atividade física, um tempo para você passar com o seu filho, por exemplo, com a sua filha, um tempo para você disponibilizar para fazer algo que você gosta, um tempo para você jogar uma bola durante a semana. Se você não tiver uma rotina, onde você programe os horários, você não vai conseguir fazer isso. Então eu recebo muitas mensagens, é que eu não consigo evoluir o meu traço porque eu não tenho tempo. Como assim você não tem tempo? Você não consegue disponibilizar 5 ou 10 minutos por dia para poder treinar e estimular a sua habilidade motora da mão? Eu tenho certeza que você passa mais de 10 minutos mexendo no celular à toa. Então está muito mais ligado à sua prioridade. Você precisa ter prioridade para conseguir alcançar o que você está almejando. Se você não tiver prioridade no que você quer fazer, você não vai conseguir colher os resultados futuramente. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Sobre uma apostila de estudos que eu vou disponibilizar para vocês, chamado Guia do Traço Perfeito. Essa apostila de estudo está disponível no nosso curso completo Beabá para tatuadores, também o Foco no Traço. Mas como que eu sei que a grande maioria do pessoal que está começando, às vezes, não tem condição de investir um valor justo pelo meu trabalho, mas um pouco mais elevado, eu resolvi desmembrar essa apostila de estudo com passo a passo para você treinar na sua casa por um valor acessível, que é de R$ 39,90 no momento que eu estou fazendo esse vídeo. Esse é o valor de inauguração desse Guia do Traço Perfeito. Então aproveite a oportunidade, porque provavelmente esse valor vai subir, tá? Então está um valor até quando eu fiz esse vídeo, que é dia 2 de setembro, que eu fiz esse vídeo aqui para vocês, tá bom? Então aproveitem essa oportunidade desse valor promocional ainda. O que é esse Guia do Traço Perfeito? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou aparecer aqui no cantinho da tela. Deixa eu vir aqui mais para esse lado. Aí, ó. Vai aparecer aí para vocês, ó. É uma apostila de estudo, ó. Você vai imprimir na sua casa, né? Além de ter muito conhecimento sobre tatuagem aqui que eu disponibilizei para vocês, são 53 páginas, aonde você vai ter um exercício para você estimular essa habilidade motora da mão. Está tudo pronto. É só você replicar aquilo que eu estou passando. Isso foi o que me fez chegar nessa qualidade de traço que vocês acompanham nas minhas redes sociais. E muita gente fala assim, cara, não é possível fazer um traço assim. É possível, você só precisa treinar. Esse era o treinamento que eu fazia quando eu não tatuava. Quando eu comecei a tatuar, eu fiquei 3 meses para fazer uma tatuagem. Eu fazia uma tatuagem a cada 3 meses. Nesse tempo de um intervalo de uma tatu para outra, o que eu fazia? Eu treinava justamente isso aqui que eu vou mostrar para vocês. E foi isso que aumentou a minha habilidade motora da mão, de conseguir fazer um traço bem feito, um traço perfeito, na verdade. Beleza? Então, se você não consegue fazer um traço de um espaçamento maior, por exemplo, você fica tentando traçar e o traço sai pequenininho, você não consegue ampliar ele, fazer um traço do começo ao fim, na mesma camada, é porque você está com a mão dura. Você não tem esse desenvolvimento ainda. Mas é possível você melhorar isso. E é justamente isso que eu vou mostrar aqui para você, tá? Então, eu vou passar rapidamente para você ver. Aqui tem umas instruções bem interessantes. Que até, inclusive, tem um desafio aqui para vocês fazerem. Que eu tenho certeza que esse desafio já vai dar uma mudada muito boa no seu traço. Inclusive, eu coloquei como bônus aqui, eu não vou falar o que é, mas está muito bacana. Coloquei os materiais que você precisa também para fazer uma tatuagem de qualidade, certo? E aqui, ó, já começam os treinamentos. Está tudo aqui para vocês, ó. Todos os treinamentos que eu passo para os meus alunos. Você que me acompanha aí nas redes sociais, já deve ter visto o pessoal colocando esses treinamentos. É isso aqui, ó. Por que eu resolvi desmembrar dos nossos conteúdos? Porque eu quero ajudar o máximo de pessoas possível a poder evoluir a qualidade do traço. Porque eu acredito muito que o traço é a base de toda tatuagem ou qualquer desenho que você vai fazer. Então, quando você consegue dominar essa técnica, as outras ficam muito mais fáceis de você conseguir entender e aperfeiçoar também. Porque o traço é a base. É muito mais fácil, por exemplo, você fazer uma tatuagem pequena por dia, um trabalho comercial, do que fechar o braço de uma pessoa todo dia. É muito mais fácil você fazer trabalhos fine line. Então, se você não tiver um trabalho bem feito nesses trabalhozinhos, isso pode refletir futuramente no tanto de gente que vai te procurar para fazer trabalhos maiores. Que quanto mais trabalho pequeno bem feito você fizer, mais trabalhos grandes vão vir futuramente por causa desses trabalhos bem feitos pequenos. Isso eu falo por experiência própria, eu passei por isso, eu fiz dessa forma e funcionou muito bem para mim. Tanto que o nosso nome aqui do YouTube chama Esculpindo o Seu Traço. Porque eu sempre acreditei muito na técnica do traço. Eu sempre coloco muito traço nas minhas tatuagens. O pessoal vê eu fazendo realismo e fala, cara, o seu realismo fica muito legal, mas tem algo que é diferente. É porque eu expresso o meu traço no realismo também. E você pode fazer dessa forma. Ah, Eric, mas tem alguns realismos que não tem traço. Tá tudo bem, gente. Cada um tem um jeito de fazer. A tatuagem não tem uma fórmula mágica, não tem uma receita que você precisa seguir. Cada um vai ter o seu jeito de fazer. Se eu faço desse jeito, funciona muito bem para mim, os meus clientes gostam do meu trabalho, procuram para fazer o meu trabalho. Pô, eu vou continuar fazendo. Porque eu acredito que o traço, ele tem uma durabilidade, ele deixa a tatuagem mais legível com o passar dos anos. Então é por isso que eu coloco bastante traço em todo o trabalho que eu faço. Beleza? E esse guia aqui, ó, que eu preparei para vocês, com certeza se você deixar de 5 a 10 minutos por dia para você treinar esses exercícios, eu tenho certeza absoluta que eu estou te falando. Depois de um mês, 30 dias, você vai notar uma evolução drástica na qualidade do seu traço. Isso eu tenho absoluta certeza. Todo mundo que faz essa apostila, mas faz e estuda da maneira correta, consegue notar a evolução logo no primeiro mês. Então se você deixar esse tempinho por dia, 5 a 10 minutos, você vai notar uma evolução muito grande no primeiro mês de estudo que você fizer dessa apostila. Tá bom? Então, aqui você vai conseguir fazer um traço bem pigmentado, você vai conseguir fazer um traço firme sem ficar oscilando a profundidade. Você vai conseguir fazer um traço onde ele começa aplicando e some no final, que essa é uma dificuldade que eu vejo bastante que a galera não consegue fazer. Você vai conseguir entender e fazer uma expressão diferente no seu traço. Então, onde você quer que fique mais grosso, onde fique mais fino, apenas com a profundidade da passada da agulha. Tudo isso você vai conseguir uma qualidade maior através desses exercícios aqui que eu preparei pra vocês. Então, galerinha, isso daqui é algo que eu faço de coração pra vocês, tá? Eu tô muito feliz em disponibilizar esse guia do traço perfeito. Eu acredito que isso daqui tem um grande potencial e pode mudar a carreira de muitos profissionais aí que acompanham o meu trabalho e tem dificuldade com essa técnica que é a mais importante da tatuagem. E no meu ponto de vista também é a mais difícil de poder aprender. Então, se você tem essa dificuldade, seu traço fica falhado na cicatrização, fica picotado, fica tremido, fica duplicado, você estoura o traço na pigmentação. Enfim, se você tem alguma dificuldade com a técnica do traço, esse ebook aqui, ó, por um valor de R$39,90 no primeiro mês aqui de lançamento desse produto que a gente fez, eu tenho certeza que vai transformar a sua carreira aí, você vai aumentar muito a habilidade do seu traço. Depois pode comentar nas minhas redes sociais aí e falar se mudou ou não a qualidade do seu traço. Pode me marcar lá também nos seus estudos que eu tenho certeza que você vai conseguir se desenvolver, beleza? Aonde você encontra esse guia? Esse guia tá na descrição aqui desse vídeo, ó, eu só vou deixar aí o link desse guia, beleza? O guia tá aqui na descrição que eu preparei por essa condição especial pra vocês. Então, se eu fosse você, eu não perderia essa oportunidade por nada. Clica no link e garanta o seu ebook agora que vai transformar o seu traço de uma vez por todas. Te espero no ebook, hein? Tamo junto. Até a próxima. Fui!